O que é o paciente? O que trouxe o paciente ao nosso consultório? Do mesmo jeito, sendo oftalmologista, a gente para de medir visão dos pacientes. No começo, a gente recebe paciente logo depois da cirurgia de catarata e começa a querer ver, no primeiro pós-operatório, se ele está enxergando aquele último pontinho, aquela última letrinha, a letra que está na última linha. E ele nunca enxerga, o primeiro pós-operatório. Isso deixa todo mundo muito nervoso. E depois do tempo, a gente começa a mudar um pouco dessa postura e começa a perguntar para o paciente só se ele dormiu bem, se está tudo bem com ele, o que trouxe ele lá, se ele está tendo alguma outra sintomatologia importante para a doença. Esse tipo de mudança é alguma coisa que vem com a experiência e a gente começa a ficar um pouco mais esperto nessas interações. Esse mesmo paciente que vem para a gente e que a gente não pergunta como é que ele está inicialmente, ele vem falando que mudou alguma coisa importante na vida dele. E nós acabamos abrindo os olhos desse paciente. E eu acabei chamando essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês de abróleos, que é exatamente o que está aqui. É o arquipélago de abróleos, que é no sul da Bahia e, aparentemente, os portugueses deram esse nome porque precisavam abrir os olhos para que não se naufragasse nesses arquipélagos, mudasse de rota, que a gente conseguisse fazer alguma coisa nova, conseguisse transformar o nosso caminho inicialmente. E tem a ver com isso a conversa toda. A catarata, voltando um pouco ao lado técnico, aproveitando o TEDx ser Unifesp, ela é uma afecção onde o cristalino, que é a lente que está dentro do olho da gente, fica inicialmente deformada, depois ela fica amarelada, depois ela fica branca, e aí a gente não enxerga mais nada. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, a gente começa a operar os pacientes antes de eles não enxergarem mais nada. A gente começa a operar os pacientes quando eles estão começando a enxergar amarelado o contraste, já não é tão bom, a qualidade de vida dele piora. Isso é o que a gente tem retratado aqui no Monet. Então, o Monet teve a catarata dele operada e ele consegue retratar de um jeito lindo como ele enxergava o mundo amarelado e depois ele passou a enxergar o mundo azulado, que é o mundo mais branco. E isso é uma modificação cerebral que não é tão óbvia. E é uma modificação cerebral para a qual a gente não está preparado, nem como médico, e o paciente provavelmente não está preparado também. Catarata ainda é um problema bastante importante no nosso meio. Então, vocês chegando aqui, viram um mutirão aqui no departamento de oftalmologia dando óculos para as crianças. Essa é a primeira causa de cegueira reversível no mundo, infelizmente. A segunda é catarata. Então, a gente ainda faz esses tipos de mutirões. Esse é o primeiro mutirão que o departamento de oftalmologia aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp fez em Manaus. Ainda são feitos mutirões. Os pacientes voltam a enxergar, a gente abre os olhos dos pacientes. Isso vai provavelmente continuar sendo feito por algum tempo. O que vai ter que ser feito por mais tempo e melhor é a preparação dos médicos que operam esses pacientes. Como é que a gente educa esse pessoal? Como é que a gente muda a cabeça das pessoas para que as pessoas consigam sentir neles mesmos a mudança e passar a mudança adiante? Então, essa é a função do educador. Entender, inicialmente, como se faz esse repaginamento, essa repaginação, essa reconexão, esse rewire dos fios todos, para que, entendendo isso internamente, a gente consiga se prontificar a mudar, nos entendendo, sabendo que o que a gente está mudando é nosso, não é do outro, e mudar o outro eventualmente. E aí é o pânaco, é o ápice, é o summit, é tudo o que a gente quer. Conseguir mudar os outros. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Podemos fazer isso via exame de imagem, e eu botei aqui uma ressonância magnética de um dos gênios que eu conheço, eu vou falar esse nome mais tarde um pouquinho, chama Ramesh Rascar. Podemos fazer com testes bobos de personalidade, está aqui um teste que eu fiz no Museu da Manhã, dizendo que eu sou um comandante desconfiado. E eu acho que a gente tem que fazer isso mais ativamente. Eu sou um incentivador e um chato, dizendo que todos os estudantes que mexem com gente deveriam ser analisados antes. No sentido de que terapia, não terapêutica, terapia devia ser uma disciplina obrigatória, não eletiva, dentro do currículo médico. Todo estudante devia fazer terapia para se conhecer. Na hora que você se conhece, você pode eventualmente escolher mudar ou não mudar e mudar os outros. A gente não faz isso. A gente só coloca os estudantes do primeiro ano e vão, que vão até o sexto ano. Mas o conhecimento interno, conhecer de dentro para fora, me parece ser muito mais efetivo e importante do que só o conhecimento externo. Algumas experiências que viraram iniciativas e que hoje estão incorporadas ao currículo fazem parte desse tipo de pensamento, de dentro para fora. como é que a gente consegue a atenção dos estudantes hoje no que vocês chamam de geração milênio, geração Y, não importa, e que me parece ser uma geração que precisa se concentrar um pouco mais rapidamente. E não se concentra só por persistência, se concentra porque existe pertinência no que você está falando para ele. Então, como é que você dá pertinência para alguma coisa? Aqui a gente botou uma fotografia, e isso a gente faz até hoje, coloca uma foto independente de qualquer fotografia e começa a perguntar para os pacientes qual é o nome desse paciente. Eles não entendem. Como assim? Fotografia tem nome? Você tem. Como é que se chama esse paciente? Eles começam a entrar nessa história. Esse paciente se chama Antônio de Jesus. Tá bom, AJ. Puta, AJ. Quando eu escrevo a história, eu escrevo AJ. Tá bom, quantos anos ele tem? AJ, 32 anos. Aí você começa a parar a história. Por que ele tem 32 anos? Não, ele tem 32 anos porque lá a conjuntiva dele não tem dobra. Ah, a conjuntiva de quem é mais velho tem dobra. E aí eles começam a prestar atenção e começam a falar mais coisas e você começa a perguntar e aí eles fazem a queixa e duração do paciente, a história da moléstia atual. A gente começa a perguntar quais são os dados do exame físico que ele espera desse paciente. Alguém espera que esse paciente daqui tenha visão baixa? Não, ninguém espera. Por quê? Porque ele tem uma hemorragia subconjuntival. Nossa, você está pensando nisso? Então tá bom, vamos por esse caminho. Vamos discutir hemorragia subconjuntival. E de uma hora para outra você tem as pessoas com uma pergunta pertinente indo atrás da resposta que lhes interessa e todo mundo concentrado indo na mesma direção. Isso é uma das propostas que a gente entende que mudam. Dar pertinência ao que se faz. Isso não é novidade, já se faz em PBL. A gente chamou isso aqui de aprendizado baseado em vivência ou experimentação. E isso desemboca numa outra atividade que a gente também fez, que é a atividade de oficinas de inovação. E essas oficinas, hoje, capitaneadas por esse grupo que se chama Mad Hacker, são lugares onde se tem temas relevantes, importantes, pertinentes, discutidos, e a oportunidade de se fazer modificação em materiais comuns para prototipar algumas soluções para aqueles problemas. Parece relativamente difícil de falar, é muito fácil de fazer. Então, junta-se estudantes, fundamentalmente, de engenharia, de computação e de design, com médicos, enfermeiros, odontólogos e quem mais vocês quiserem, com problemas que existem e se empodera esses estudantes para mudar aquela realidade. Eu aprendi a fazer isso na Índia com aquela tomografia, com o dono da tomografia, com o Ramesh Raskar. Então, a gente foi lá e fez isso junto com a equipe do MIT, onde, em cinco dias, foram desenvolvidos 25 protótipos funcionais em oftalmologia. Voltando para cá, com o apoio do Ministério, na época, fizemos duas grandes oficinas em São Paulo, uma de saúde do idoso e uma outra de relação médico-paciente, uma com crianças do ensino fundamental, que foi maravilhosa, e que se chamava Olhando para Dentro do Corpo. Nós dávamos uns kits pré-formados para essas crianças, que em duas horas faziam aparelhos da cabeça deles e da imaginação deles para olhar para alguma parte do corpo. Fizemos uma com pós-graduandos aqui da escola e, muito mais interessante do que isso, a gente conseguiu empoderar um grupo de estudantes do colégio, de escola do ensino médio para fazer isso por eles. Então, na primeira figura, eu até estou, na segunda figura, eu já não estou mais. Isso virou uma disciplina curricular do ensino médio. O ensino baseado em transformação. e isso muda a cabeça das pessoas que estão envolvidas nisso. E isso acaba desaguando numa mudança tecnológica da sociedade. Então, a gente pega uma pergunta pertinente, empodera as pessoas e dá para elas alguma solução para ser desenvolvido. Isso tem a ver, fundamentalmente, com gente. Isso tem a ver com o choque de pessoas. Então, uma pessoa se choca com a outra, outra pessoa se choca com a outra, e a gente produz energia. Vocês estão relativamente acostumados a ouvir isso na hora que a gente fala de física. Então, um átomo se choca com o outro e produz energia. E, pegando essa metáfora da física, se átomos parecidos se chocam com os mesmos átomos, a gente produz uma coisa que é muito boba, que é unidirecional, que é monocromática, que é uma fase só, que se chama laser. Super útil, bobo. O que é legal? Legal é quando átomos de moléculas diferentes se chocam e a gente produz luz, produz uma coisa que ilumina, que irradia. E, quanto mais, melhor. Então, essa é a pegada do Mad Hacker, é juntar gente de diferente disciplina, e nós não acreditamos mais em disciplina, isso parece ser alguma coisa moderna. Nós temos chamado esse grupo de indisciplinar. Não é indisciplinado, é indisciplinar. Não tem disciplina que junta todo mundo. E esse grupo produz soluções, empodera pessoas, educa, inova, sem se preocupar com patente, porque patente, na nossa visão, é alguma coisa muito importante para se manter o conhecimento, não para amplificar o conhecimento na época que a gente está, e continua fazendo essas oficinas. Daqui a duas semanas vai ter uma dessas oficinas em São Carlos, que se chama Triagem Visual. Já tem inscritos, e das mais diversas matizes, de artistas, historiadores, designers, médicos, engenheiros, arquitetos, todo mundo junto, e empresas interessadas em pegar essa tecnologia e levar à frente. Nessa dominação mundial de muitos, eu acabei caindo no lugar comum onde todo mundo que fala de muito acaba voltando, que é a tal da internet, especificamente no lugar que eu descobri, foi minha última descoberta um mês atrás, que se chama Facebook. Vocês todos conhecem o Facebook, mas eu fui conhecer o Facebook por dentro, então isso é o Facebook mesmo. Lá tem uma bandeira de pirata numa cafeteria do Facebook, tem um lugar que eles guardam bicicleta, e tem esse cara que é o tal do Ramesh Rascar, que está fazendo o ano sabático dele, dentro do Facebook, me puxou para lá, e eu coloco isso aqui, dizendo que eu não acreditava muito nessa história de mídia social, achava que não era um instrumento importante para educar as pessoas. E eu estava completamente errado, estava completamente errado, e o que me provou isso foi um dos posts que eu fiz, que eu comecei a escrever para a internet, no Facebook, em algumas revistas, que teve uma repercussão enorme, que mexeu de dentro para fora com as pessoas. E esse post diz mais ou menos isso. Então, se vocês quiserem virar de ponta cabeça, vocês vão conseguir enxergar isso bem. Senão, vocês vão ver que isso daqui é um cirurgião fazendo cirurgias de catarata, é um cirurgião extremamente hábil, competentérrimo, muito amigo, que fez 12 cirurgias de catarata em uma hora. A cirurgia em si é rápida, mas a troca de pacientes tem que ser a jato. Isso acabou sendo um mote, e ainda é um mote, para os novos cirurgiões. Então, eu comecei a conversa com vocês dizendo que a gente aprende coisa ao longo da vida. E ensinar, ou ter como modelo, que uma catarata tem que ser feita em quatro a cinco minutos para um residente recém-formado, é um grande desserviço que nós mesmos estamos fazendo para as gerações que vêm. E eu percebi isso na pele, porque, sendo chefe do departamento de oftalmologia, eu comecei a ser demandado por kits que fazem cirurgias de vitrectomia. E a palavra vitrectomia, se vier sozinha, é legal. Se vier junto com catarata, não é legal. Vitrectomia e catarata significa que a catarata complicou. E começaram a pedir muito kit de vitrectomia. E os orientadores começaram a me dizer, Paulo, deve estar complicando um pouco a cirurgia. E não foi muito difícil juntar a Lecumcré e falar, bom, os residentes estão operando desse jeito. E não dá para operar em quatro minutos se você é recém-formado. Você começa a operar em quatro minutos, depois você tem um tempo grande de formação. E esse post foi colocado com essa tendência na internet e teve uma repercussão enorme de todo mundo que fala, nossa, eu achei que eu tinha duas mãos esquerdas e que eu era o horrível, o fim da raça humana, porque eu opero em 15 minutos, eu opero em 20 minutos. Está perfeito. Nesse post eu acabo dizendo que as cirurgias de catarata do departamento deveriam durar pelo menos 17 minutos. Isso fez um sucesso estrondoso, isso muda o paradigma, isso mudou a cabeça das pessoas. Onde eu quero chegar com essa história toda? eu quero chegar no ponto do educador transformador. Então, nós somos e devemos formar agentes de transformação. Isso parece um papinho, mas se a gente não tiver na cabeça que a sociedade a ser transformada depende de educadores transformados, nós não vamos transformar nada. Então, dar a mesma educação da mesma forma e esperar que tenha qualquer outro resultado, não preciso dizer para vocês o que é. esse tipo de apresentação que é muito mais moderno do que todos os outros porque é menor, a gente consegue continuar prestando atenção e a gente prepara essas apresentações, é um avanço enorme. Podemos avançar muito mais. A gente tem que ir mudando. Está aberto à mudança internamente, nos conhecer, fazer com que o outro entenda a mudança para que ele possa mudar também. Obrigado. 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 Obrigado.